Tudo bem? Qual é o seu nome? Sara Lima. Que personagem? Gumi. Fala um pouquinho dela pra mim. A Gumi é uma big boy e essa é uma versão lulita dela. Legal. De qual anime que é? Vocaloiga. Ah, Vocaloiga. Bom, montagem da roupa, como é que você montou? Tranquila nessa aí, né? É, foi tranquilo. Você já fez outros cosplays? Hã? Já fez outros cosplays? Sim, eu já fiz de Aksunimiko e Matrioshka. Legal. Contato de internet, Facebook? É facebook.com.br saralimalim. Tá bacana. Deixa eu fazer uma foto sua.